E o Espaço Unisanta está no ar! Vamos ver o que tem hoje? O quadrinista-santista Fábio Coala se formou na Unisanta e hoje faz quadrinhos para o site Mentirinhas. Um dos trabalhos ficou conhecido no mundo inteiro depois do lançamento do curta The Present. Fábio Coala trocou a vida de bombeiro para se dedicar aos quadrinhos, mas o artista sempre desenhou. Entre a rotina militar também vivia entre rascunhos e ilustrações. E foi depois da faculdade de publicidade e propaganda que começou exclusivamente a trabalhar com os desenhos. Em 2010 criou o site Mentirinhas, que recebe mais de 10 mil visitas por dia. A internet foi esse boom, os smartphones e tudo mais, todo mundo praticamente está antenado o dia inteiro, está conectado na internet. Ficou legal porque independente do tipo de quadrinho, de arte que você faça, você sempre vai achar alguém que gosta daquilo. Seja na sua cidade, seja na cidade próxima, seja do outro lado do Brasil, seja do outro lado do mundo. Enfim, isso ajudou bastante. Além das tirinhas que publica diariamente no site, o quadrinista também já publicou sete livros de histórias em quadrinhos. A tirinha Perfeição foi traduzida para o inglês e publicada num site. E foi aí que uma nova surpresa aconteceu na carreira de Coala. O alemão Jacob Frey, que na época estudava em uma universidade de ilustração na Alemanha, gostou tanto da história que teve a ideia de usá-la no trabalho de conclusão de curso. A ilustração virou um curta-metragem. É isso que você tem um dia, você deve ter um alimento. Seja, é melhor? Não por você não se divertir e abrir o presente que eu tenho para você. Tremi? Olá? Oh, sim, senhor. Eu não sei por que você não recebeu o papel. Eu vou colocar eles na sua mesa antes de ir embora. Ok. Wow! Cool! O filme, se eu não me engano, ganhou 59 prêmios, quase 60 prêmios pelo mundo, inclusive no Brasil, no Animamundi. E aí eu tive a felicidade de ir em São Paulo assistindo cinema, animação e o feedback do pessoal, todo mundo mandando mensagem, foi bem legal. O trabalho de Fábio Coala hoje é citado em sala de aula e elogiado pelos professores. É difícil você encontrar uma pessoa que tem a disciplina que ele tem, de acordar cedo, começar a desenhar, passar o dia todo dentro de casa, mas trabalhando dentro de casa. Então ele é um artista profissional que leva o trabalho muito a sério. Fim do ano chegando e como será 2017? Essa semana trouxemos um tarólogo para falar um pouco mais sobre essa ciência que faz previsões. A repórter Isabel Françon bateu um papo com André Luiz. Hoje você vai assistir a primeira parte dessa conversa. É uma origem confusa porque não se sabe ao certo de onde surgiu o tarô. Então já se ouviram falar há muito tempo, no século XV, que começou a aparecer o tarô. Algumas pessoas de influência usavam o tarô para se aconselhar, para tomar alguma decisão importante. Então começavam a usar o tarô. E aí foi se expandindo. Uns dizem que foi na Índia, no Oriente, onde que surgiram, mas não se sabe ao certo. O importante é que o tarô é um instrumento maravilhoso para ser usado. O tarô com a astrologia é enorme. Tem tudo a ver com a astrologia. Das passagens do nascimento, que tanto algumas pessoas, o nascimento de algumas pessoas, são marcados por alguns arcanos. E aí isso vai influenciando a vida, a parte kármica, como aquele arcano atua, né? Por exemplo, o escorpião. Uma pessoa de escorpião. Ela vem regida pelo arcano A Justiça, que é o arcano 8. Então é uma pessoa que passa por muitas aprovações, tem um caminho de espiritualidade aflorada, de ajuda às pessoas. Então tem algumas coisas que são muito ligadas ao movimento do céu e o arcano do tarô. Porque os arcanos do tarô, eles são divididos em dois conjuntos. Tem os 22 arcanos maiores, que são do subconsciente, e os 56 arcanos menores, que eles são do consciente. Então são coisas da rotina da vida, as passagens, as dificuldades, a evolução. E eles vão interagindo na vida de cada um, na passagem, porque ele tem um começo, meio e fim. É muito interessante. O Baralho Cigano, eles jogam com 36 arcanos, né? Vamos falar, arcano representa mistérios. A palavra arcano significa arca, arca de mistérios. No Baralho Cigano, ele vem trazendo os naipes, que são os elementais. Os elementais são os elementos, os elementos do ar, fogo, terra, água, coisas do consciente. E o tarô, ele é amplo, né? Porque ele também estuda o subconsciente. Então essa é uma grande diferença. No tarô, o tarotista, que joga o tarô, ele joga com 78 cartas. É bem amplo. E o Baralho Cigano, joga com 36 arcanos. Então tem uma diferença bem grande aí. Temos de simbologia, não que não desmereceram o Baralho Cigano, mas a simbologia é muito ampla. Pra você ter uma noção, com uma carta você faz uma tese. Com um arcano maior você faz uma tese. Você possa aqui destoar horas aqui pra você sobre um arcano. Então ele é muito complexo. Então pra uma análise, como eu tinha dizendo pra você no começo, até psicólogos estudam isso. Alguns psicólogos que vão para o estudar do holístico, usam o tarô. Então não serve só pra um oráculo de adivinhação, mas sim também ajuda pessoal. Você mesma, você pode pegar um tarô, estudar uma simbologia e te ajudar no dia a dia. Uma pergunta específica, o tarô vai te responder. Pra você te ir orientando naquela situação ou no caminho que você quer. O tarô não é ligado a nenhuma religião. Sobre magia negra, foge um pouco. Porque o tarô, como eu já te disse, não é ligado a nenhuma religião. Eu sou um estudioso sobre as religiões porque cada cliente, consulente que vem me procurar, tem um credo, acredita em determinadas coisas. E pra você ajudar, você tem que ter conhecimento. Então eu procuro sempre estar estudando bastante sobre as religiões pra aconselhar da melhor maneira. Mas assim, hoje ainda tá melhorando. Existia muito o tabu. Esse tabu que é uma cartomante, um oraculista, que ele é envolvido com uma janeira, ele é envolvido com, tem vibração, baixa vibração, espírito sem luz. E não é nada disso. Não é nada disso. Então eu, eu sou um tarotista, que tem o meu cigano que nem o meu ancestral. Existem pessoas que não jogam com espiritualidade, simplesmente usam a simbologia. Mas a gente sofre um pouquinho, mas está bem melhor agora. Evoluiu bastante. As pessoas estão abrindo a mente. Muita informação, a mídia, né? Tá passando isso. As pessoas ficam mais tranquilas, né? Hoje nos Estados Unidos, é uma coisa... Na Itália, nos Estados Unidos, é uma coisa de praxe. Você vê que muitos empresários procuram o conselho do tarot pra a melhor decisão ser tomada, escolha de equipe. É excelente isso. Alguns departamentos pessoais usam pra saber o tipo de energia, como é o psique daquela pessoa, como é que ela trabalha. Todo esse lado, né? É muito importante, sim. A minha família, desde pequeno, desde menino, já esteve envolvida com a espiritualidade. Então, com meus 15, 16 anos, uma entidade da linha da Umbanda, ele me disse que meu caminho era ser trabalhar com as cartas, trabalhar com o oráculo, né? Eu era um menino, né? Na época. E eu falei assim, nossa, essa entidade tá louca, né? Porque eu trabalhar com isso, eu quero fazer outras coisas pra minha vida, né? E aí o tempo foi passando e nada dava certo. Sabe, tinha uma vida sem sentido. Andava em círculos, né? E depois eu retornei desse local com a minha mãe e ele me explicou. Você continua teimando e você não quer seguir. Ele tinha me dito que eu ia ganhar o primeiro baralho. Isso foi lá em 98, que eu ganhei o meu primeiro baralho. Que eu ia ganhar o baralho de um homem. Aí eu falei, nossa, eu vou ganhar o baralho de um homem. Eu não acreditei, né? E nesse dia do meu aniversário, eu ganhei esse baralho. E eu falei, meu Deus, eu lembrei que aquela entidade havia me dito. E peguei aquele baralho e voltei lá. Naquela entidade, você já recebeu o baralho. Agora você vai fazer a consagração desse baralho. E aí você vai começar, porque a sua caminhada é longa. Você vai ajudar muitas pessoas através do oráculo. As pessoas que vão te procurar são justamente pessoas que estão perdidas. Elas não têm perdidas nos caminhos. Que caminho tomar? E é uma coisa muito engraçada que isso, até o momento, desse tempo todo, sempre foi assim. Todos os consulentes que vieram atrás de mim, vieram procurar meus conselhos. Os conselhos do meu cigano, que é uma entidade que trabalha comigo. Justamente são assim, são pessoas que estão totalmente perdidas. Não sabem se vai, não sabem se fica. E graças a Deus, até agora, mantive reto. Isso é uma mensagem que o meu cigano sempre fala para mim. Mantenha-se reto. Mantenha-se... Faça as coisas direito. Você sempre vai estar iluminado. Não tenha medo. Siga. E graças a Deus, eu tenho ajudado muitas pessoas que vêm me procurar. E é uma satisfação minha ver a evolução. Eu acho que de qualquer oraculista, independente do tarô ou qualquer outro oráculo, é que o consulente chegue até a gente e a gente possa ajudar. Ver a evolução dessa pessoa. Porque não é simplesmente pegar, você abrir um jogo e falar sobre a vida da pessoa. É você dar um caminho, dar um direcionamento e ver a evolução daquela pessoa. É uma satisfação que você conseguiu, de certa forma, transformar aquela vida, ajudar aquela pessoa. Nossa, é uma satisfação enorme. Amanhã você confere a segunda parte dessa conversa. Não perca. Beijos e até lá. Beijos e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri